Olha só, gente, eu tô até rouco de tanto falar, já só aqui, 40 minutos aqui no Fórum Pecuária Brasil, já deu pra falar com, sei lá, metade do PIB brasileiro da pecuária, com certeza, tá aqui presente. Ô, Guilherme Nastari, agora vem, a honra. Guilherme, você, ó, acabei de falar com o Vitor Campanella, ele disse assim, a família Nastari, o pessoal não afoga em poça rasa de jeito nenhum, entendeu? É chique o treino aí, rapaz. Carlão, é um prazer receber vocês aqui do Grupo Public, desde a primeira edição, você lembra como é que era? Hoje no WTC, mais de 500 pessoas, sucesso total, a pecuária de negócio, de business aqui no nosso evento, representação da cadeia inteira, indústria, confinamento, produtores independentes, pecuaristas independentes, serviço, equipamentos, então a gente tá muito feliz com o que a Datá Agropecuária tá alcançando em tão pouco tempo, três anos de Datá Agropecuária, já tá virando esse trem aí, quatro anos, que é a idade do Fórum, e tá um sucesso muito especial, e ter vocês aqui pra nós é uma honra. Agora, eu tava falando com as meninas ali, e elas estavam me dizendo que vão, eu não sei nem se pode falar ainda, mas falar que vão fazer um tour aí pelo Brasil já, como é que tá isso? É, a gente fez em 2024, o indicador do boi Datá Agro na estada, se eu não me engano de cabeça aqui, foram sete estados, uma semana por estado, quer dizer, o ano inteiro nós viajamos, terminando com um jantar, puta produto legal, com sucesso, o João Figueiredo, que é o head da Datá Agropecuária, vai apresentar hoje os resultados, e o ano que vem tá bruto, já tá lançando aí, super forte. Não, quer dizer, vocês já fizeram um negócio, e esse aqui vai ser maior ainda, hein rapaz? Ah, se Deus quiser, e a Datá Agro tá num momento muito especial, e de muito trabalho, né, de muita devoção e amor lá. Os Datá Agro são apaixonados, né? Olha, e eu, a gente começou com essa história de ir pra Cop, fomos pra Cop no Egito, fomos pra Cop em Dubai, esse ano, agora em novembro, daqui a pouco, a gente tá indo pra Azerbaijão, a gente tá querendo trilhar um caminho, que eu acho que é um caminho internacional, porque o mundo é pequeno pro agro-brasileiro, né? Ah, com certeza, Carlão. Você aí tem carregado a bandeira do Brasil, e a gente lá na família da Datá Agro também faz bastante desse esforço. A pena é que o brasileiro anda solitário, né, tudo lobo solitário. Em vez da gente andar de bando, a gente anda cada um sozinho, mas o Brasil tá num momento, na minha opinião, de maior reconhecimento, não só no mercado interno, mas como no mercado internacional. O mundo tá querendo copiar o case de sucesso do agronegócio brasileiro. E a gente fica aqui discutindo coisas internas, problema nosso, enquanto tá passando uma tropa lá pra gente montar, e a gente não tá dando conta de acessar da forma mais eficiente que a gente poderia fazer. Pois é, você sabe que essa é uma indagação, nas COP eu fico pensando, gente, cadê os produtores rurais do Brasil? O povo tem que ir pra lá, tem que sair de casa pra ver o que tá rolando no mundo. É, a gente tem uma cultura muito bairrista, né, de ficar aqui dentro, e a gente gosta de criticar o Brasil. Pois é. Que é uma judiação. Isso é pior. Isso é muito ruim. Então, depois que você conhece o mundo e você tem uma visão relativa, o Brasil é mó legal, o Brasil é um puta país especial, de gente legal, né, com infraestrutura, a gente gosta de falar que não tem infraestrutura. Tem infraestrutura sim. Ninguém sai de importador de comida na década de 80 e vira o maior exportador do mundo se não tem infraestrutura. Então, a gente tem essa cultura de não valorizar as coisas que a gente faz, né? Pois é. Você sabe que outro dia lá na Fies, eu tava conversando com a ex-ministra Isabela Teixeira, e ela falava assim, ela falou um negócio que eu... Gente, vamos parar de falar, vamos combinar aqui, vamos parar de falar mal do Brasil, e vamos... A gente tem tanta coisa boa pra mostrar lá fora, eu acho que é por aí, né, Guilherme? Não, e o agro é um case de muito sucesso, esse agro de comida e energia, o mundo precisa disso, mudança climática, que é o assunto dos próximos 100 anos, nós vamos discutir isso 100 anos. O Brasil tem um caso que é comprovado, de dimensão continental, que o Brasil é grande, economicamente viável, barato, sabe? O Brasil tá na moda, a gente só não sabe, mas ele tá. É isso aí, gente, o Brasil tá na moda e a gente continua levando essa bandeira do Brasil, como diz o Guilherme aí, a gente vai participar da COP29 no Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro, tamo lá transmitindo direto pra vocês, aquele mundaréu de conteúdo que vocês já conhecem, e eu quero levar a data que tá junto com nós lá, obrigado. Vai pra sempre, Carlão. Prazer, obrigado pelo carinho, pela sua energia, e por representar o Brasil tão bem como vocês fazem. Maravilha, obrigado. É isso aí, gente, Guilherme Nastari conversou comigo. Fala, Carlão!